Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 5 de janeiro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que traz as informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol, bom dia a todos. Olha, Carol, por enquanto, o que consta na agenda do presidente Michel Temer para esta sexta-feira são apenas despachos internos. Mas a gente cede acompanhando e se houver qualquer alteração, a gente informa aqui ao longo da nossa programação. E o presidente Michel Temer sancionou uma lei que permite um aporte de até 15 bilhões de reais na Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com isso, a expectativa é que o banco tenha mais recursos para financiamento e investimento ao longo deste ano, gerando assim mais emprego. A liberação desses recursos depende de aprovação do Conselho Curador do FGTS. A Caixa já é a gestora do Fundo de Investimentos do FGTS e usa esses recursos para financiar investimentos em áreas como infraestrutura e saneamento básico, por exemplo. Além disso, a instituição oferece recurso mais barato para quem quer financiar a casa própria, como é o caso da linha procotista do FGTS. E lembrando que entra em vigor amanhã a nova medida provisória que amplia o saque do PIS-PASEP, do antigo fundo PIS-PASEP, para homens e mulheres a partir dos 60 anos. O benefício vale para quem foi cadastrado no PIS-PASEP até antes de 4 de outubro de 1988. Com a mudança, a estimativa é de que R$ 11 milhões sejam sacados por pessoas que estão nessa faixa de idade. O calendário de saque será divulgado pelo governo federal a partir da próxima segunda-feira. Os recursos da cota do PIS-PASEP começaram a ser liberados em outubro do ano passado. O governo já reduziu, já havia reduzido a idade mínima para saque desses recursos de 70 anos para 65 anos no caso dos homens e 62 para as mulheres. Mas agora vai haver, então, uma padronização de 60 anos para todas as pessoas. A expectativa do governo é que essa medida injete mais de R$ 2 bilhões na economia e ajude, assim, na recuperação do país. Eu volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Ney. Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquarto Jardim, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Etchegóin, e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, se reuniram nessa quinta-feira para discutir a sequência das ações de segurança no Estado. Além de um balanço do que foi feito em 2017, os ministros e o governador decidiram que haverá um sistema de indicadores e acompanhamento dos compromissos definidos. A próxima reunião do grupo está agendada para o próximo dia 12, no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde aumentou a execução do orçamento em 2017 e os investimentos cresceram 95% em relação a 2015. Com isso, o dinheiro foi aplicado em mais serviços e ações, como equipes de saúde da família e ambulâncias do SAMU. Esse é um dos resultados do balanço apresentado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Crescimento de 95%. Este foi o percentual de investimentos a mais aplicado em serviços e ações de saúde pelo Ministério da Saúde em comparação a 2015. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o modelo de gestão eficiente adotado pelo ministério permitiu a ampliação das ações. Na atenção básica, quero lembrar, nós fizemos um investimento também muito grande, ampliamos em média 8% o número de agentes comunitários de saúde, equipe, saúde da família. Toda a estrutura da atenção básica que existia nos 30 anos de SUS, nós aumentamos esse ano em média 8%. Então, aumentamos muito a estrutura da atenção básica e vamos alcançar a meta de resolver 80% dos problemas de saúde na atenção básica. O balanço feito pelo ministro Ricardo Barros mostrou que o Ministério da Saúde investiu em 2017 6 bilhões e 600 milhões de reais no total. 5 bilhões foram para a construção de unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Outros 1 bilhão e 200 milhões foram direcionados para serviços de urgência, emergência e serviços especializados. Também foram compradas mais de 6.800 ambulâncias e vans, uma parte para ampliação e renovação da frota do SAMU e a outra para o transporte sanitário e de pacientes. Foram entregues ainda cerca de 5.200 novos consultórios médicos e odontológicos. Para 2018, o valor previsto no orçamento do Ministério da Saúde é de 131 bilhões de reais. Segundo o ministro da Saúde, estados e municípios passam a receber em conta única e devido ao calendário eleitoral, os gestores têm até 7 de julho para solicitar os recursos federais. Agora, com o novo modelo de financiamento da saúde, vai ser possível fazer o monitoramento de todas as ações pela internet, o que, segundo Ricardo Barros, fortalece a execução das medidas de saúde em todo o país. Nós vamos melhorar a transparência, o combate à corrupção, porque o debate do uso do recurso vai estar lá na ponta, onde as pessoas sabem exatamente do que está se falando. O recurso para aquele posto de saúde, a reforma daquela unidade, o equipamento daquela unidade, a sociedade tem visão clara do que está se fazendo com os recursos. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social referente ao mês de outubro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. O calendário de eventos do Ministério do Turismo já tem mais de 900 inscritos em 2018. A ferramenta reúne programações para todos os perfis de viajantes em todas as regiões do país. Para ter acesso, basta procurar no site do Ministério do Turismo a seção Calendário de Eventos. O objetivo do governo é divulgar os eventos turísticos e agregar valor à imagem dos nossos destinos, além de fornecer informações de qualidade sobre a oferta turística, que possam ser úteis ao turista no momento de planejar a viagem. As informações foram coletadas de forma colaborativa pelas secretarias estaduais e municipais de turismo. O Ministério das Relações Exteriores afirmou em nota que autoridades da Venezuela ainda não passaram informações sobre a situação do brasileiro Jonathan Diniz, preso desde o dia 28 de dezembro em Caracas. Segundo o Ministério, o Consulado Geral do Brasil, em Caracas, fez diversos pedidos de informações sobre a situação jurídica de Jonathan, mas não houve resposta. A Embaixada Brasileira entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e com autoridades de segurança e também não teve respostas concretas. Jonathan Diniz mora nos Estados Unidos e teria viajado para a Venezuela para fazer trabalhos de caridade, mas o governo local acusa de promover atividades contra o regime de Nicolás Maduro. O Itamaraty afirmou ainda que tem mantido contato com a família do brasileiro. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.